O meio ambiente, é isso que o Enoque falou, ela é a mãe da natureza, é a mãe de tudo. E se é o meio ambiente, nós não vamos viver. Agora, a agricultura também faz parceria, estão juntos, eles dois não podem caminhar e espor a par. Porque aonde faz a roça, aonde o pessoal trabalha com a agricultura, ele tem que preservar. Que não é necessário devastar todo lado, precisa ter a sombra para os seus animais, precisa ter preservação dos lagos, dos mananciais. Tudo isso está precisando de ser cuidado. Eu acredito, eu sempre digo para a Enoque e para todos os companheiros, é juntos que nós vamos fazer essa parceria. E juntos nós vamos buscar melhorias para o Pedro do Rosário e dar o exemplo para o resto do mundo, que eles já estão nos cobrando muito tempo. É importante demais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem feito um trabalho maravilhoso. O secretário Enoque está em constante contato e parceria com a Secretaria Municipal de Educação e tem desenvolvido ações de fato muito relevantes para o município. E isso tudo vem culminar com um trabalho que tem sido também dado suporte pela Prefeitura Municipal, através da gestão do prefeito Toca Serra e o nosso vice Fábio Mendes, que já diz tudo, uma gestão de muito compromisso. E o nosso compromisso não poderia ser diferente para o meio ambiente. Então, a Secretaria está em excelentes mãos. O Enoque tem feito um trabalho extremamente relevante, brilhante e sempre buscando a parceria da Secretaria Municipal de Educação, que inclusive está numa semana de comemoração e de alusão para o meio ambiente, com trabalhos maravilhosos que vêm sendo desenvolvidos nas escolas, com a coordenação de todos os gestores, coordenadores e assistentes. Tem sido um trabalho maravilhoso. Nós, hoje, estamos lançando o projeto Plante uma Árvore, que é para que a gente trabalhe a questão da arborização da nossa cidade. E todos podem ter certeza que, hoje, a história, a vida do meio ambiente em Pedro do Rosário não é mais como há seis meses atrás. A educação, hoje, em que se refere ao meio ambiente, está muito bem alavancada, está muito bem seguida. Após encerrar aqui esse momento, nós vamos plantar árvore ali em frente ao hospital, em frente à escola do Estado, em frente à creche, em frente ao restaurante popular, como também vamos fazer a Blitz educativa. Vamos estar distribuindo panfletos aí na cidade toda para que as pessoas conheçam de fato o que é o meio ambiente, conheçam de fato qual é o trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e suas ações que estão desenvolvendo. Legenda Adriana Zanotto